Acertou a resposta quem disse que o animalzinho estava na frente desse cachorrão de pelúcia. Olha só que graça! O fogo parece bem confortável ao lado de seus irmãos de pelúcia. A presença dele é quase imperceptível. Esse é um bom lugar para tirar uma fonequinha. Além de quente, é fofinho. Obrigado.